Agora são 8 horas e 34 minutos. E a MP da Liberdade Econômica, aprovada pelo Senado, que autoriza a abertura de agências bancárias aos sábados, é contraditória e descumpre convenção coletiva da categoria, afirma o sindicato. Segundo dirigentes dos bancários, a autorização de funcionamento das agências ao sábado não vai gerar mais empregos, como vem sendo prometido pelo governo. Para a categoria, a MP aprovada impõe mais retrocesso aos trabalhadores. A reportagem é de Cosmo Silva. Propagandeada por Jair Bolsonaro como necessária para gerar mais empregos e desburocratizar serviços, a medida provisória 881, também chamada de Liberdade Econômica, na verdade foi mais uma mini-reforma trabalhista, ressaltam dirigentes sindicais dos bancários. Aprovada pelo Senado, a MP autoriza, entre outros pontos, a abertura de agências bancárias aos sábados, o que, segundo a categoria, fere direitos garantidos na Convenção Coletiva dos Trabalhadores. Para Ivone Silva, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo e Osasco, a medida provisória também é contraditória, uma vez que a Câmara dos Deputados não revogou a jornada de seis horas e a abertura das agências aos sábados. Segundo a dirigente sindical, mesmo que a lei seja revogada pelo Senado, a CLT proíbe a abertura das agências aos sábados. Uma grande vitória lá na Câmara é que eles não revogaram o artigo 224, que garante aos bancários a jornada de seis horas e não a abertura das agências aos sábados, porque considera, lá está dizendo claramente isso. Agora, a ANP também revogou uma lei 4.178, que impedia a abertura dos bancos de comércio, não comércio, mas a questão de crédito aos sábados e domingos. Então, tem uma contradição ainda, porque ainda nós temos um artigo, eles revogaram uma lei, mas a gente tem um artigo da CLT ainda, que ainda proíbe. E essa vai ser nossa grande discussão com os bancos, que nós já dissemos que nós somos contrárias à abertura das agências aos sábados. De acordo com o presidente do Sindicato dos Bancários do ABC, Belmiro Moreira, a ANP da Liberdade Econômica foi transformada em uma mini-reforma trabalhista. Ele destaca que o funcionamento de agências bancárias aos sábados não vai gerar mais empregos, pelo contrário, vai explorar ainda mais os trabalhadores. A medida de liberdade econômica e o Congresso, alguns deputados, inseriram vários itens da CLT, transformando em uma reforma trabalhista. E no caso dos bancários, extinguindo a lei que proibiu o trabalho aos sábados. Então, nós vamos ter que fazer uma luta junto com os trabalhadores bancários, para que os bancos não venham abrir aos sábados. Porque, assim, se fosse para abrir aos sábados e gerar emprego, num processo de negociação com a representação dos trabalhadores, a gente aceita negociar. Agora, o que os bancos vão fazer não é gerar emprego. Muito pelo contrário. Vão utilizar os trabalhadores que já são poucos nas agências bancárias para estar trabalhando ao sábado. Ainda segundo Ivone Silva, a MP 881 piora ainda mais as condições de trabalho. Ela pondera que as novas tecnologias deveriam servir para ajudar. Mas o que está acontecendo é que estão sobrecarregando ainda mais o dia a dia dos trabalhadores. A reforma trabalhista também veio para gerar emprego. Nós estamos em 13 milhões de desempregados. Agora eles falam, não, o problema é que tem muita burocracia, vamos tirar a burocracia. Aí vai novamente num projeto que era para desregulamentar e tornar mais fácil, se eles falam de liberdade econômica, vai lá e enfia de novo questões que já foram discutidas, já foram retiradas na reforma trabalhista e piora as leis para os trabalhadores. E o que é pior, se você pensar, que é o seguinte, o uso da tecnologia é para você diminuir a sua jornada de trabalho e não aumentar. E o que a gente tem visto aí é que tem aumentado a jornada de trabalho de todo mundo, porque todo mundo acabou virando escravo, né? Porque você tem aí a tecnologia, mas você vira um escravo aí dessa tecnologia aumentando a jornada, o que é uma conta, né? Porque eu acho que nós deveríamos estar discutindo a diminuição da jornada. Além de permitir que os bancos abram os sábados, a MP 881 preservou os pontos originais da MP enviada pelo governo, como o fim da necessidade de licenças e alvarás para negócios de baixo risco e a proibição do abuso regulatório, como a criação de regras para reserva de mercado ou controle de preço. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual.